Quando encho de amar Te ouvindo falar, consentindo Eu não vou te agredir, mas não vou discutir Vou saindo Pode ser que depois o amor ponha nós dois Frente a frente E nos faça entender que viver ou morrer Só depende da gente Se a gente sofrer, se a gente chorar Sentir saudade É que o amor não acabou É de verdade Se a gente sofrer, se a gente chorar Sentir que não dá pra segurar Vale a pena tentar outra vez Fazer tudo que a gente não fez Tentar recomeçar Quando encho de amar Sou fácil de enjoar Chego logo ao limite Quando o assunto é amor A verdade é que eu sou o pavio curto, acredite Não vai dar pra ficar Te ouvindo falar, consentindo Eu não vou te agredir, mas não vou discutir Tô saindo Pode ser que depois o amor ponha nós dois Frente a frente E nos faça entender que viver ou morrer Só depende da gente Se a gente sofrer, se a gente chorar Sentir saudade É que o amor não acabou É de verdade Se a gente sofrer, se a gente chorar Sentir que não dá pra segurar Vale a pena tentar outra vez Fazer tudo que a gente não fez Tentar recomeçar Se a gente sofrer, se a gente chorar Se a gente chorar, sentir saudade É de verdade É de verdade É de verdade Se a gente sofrer, se a gente chorar Sentir que não dá pra segurar Vale a pena tentar outra vez Fazer tudo que a gente não fez, tentar recomeçar Se a gente sofrer, se a gente chorar, sentir saudade É que o amor não acabou, é de verdade Se a gente sofrer, se a gente chorar, sentir que não dá pra segurar Vale a pena tentar outra vez, fazer tudo que a gente não fez, tentar recomeçar